E aí galerinha, tudo bem com vocês? Fala aqui, é Cristiano, Gameplay E aí galera, tô com uma mega notícia pra vocês A segunda temporada tá chegando do ar, foi o vibe, galera A primeira já saiu aí, né, que eu fiz foi até episódio 13, esse episódio eu não sei quando vai fazer segunda temporada, quanto episódio vai ser depende se vocês apoiarem, tá também vai, a gente jogou no fase primeira temporada, e agora a segunda temporada, a gente vai jogar no médio aí, vai tentar sobreviver, os animais vão ficar mais forte, né, vai ser mais difícil a gente sobreviver mas vai ficar muito mais bacana ainda tá galera, então, a segunda temporada tá chegando aí, de Arco Survival no Mozo G5S Plan, galera, estreia aí, é, no dia 3 de dezembro só no Cristiano, Gameplay, aí você não pode perder, Arco Survival, segunda temporada vai tá muito insano, mais do que a primeira, tá galera, espero que vocês gostem mesmo, vai ser lançado no dia 3 se prepara no dia 3, aí o horário, não sei que vai sair pode sair de manhã, ou à noite, à tarde, tá então se prepara, porque no dia 3 tá chegando a segunda temporada do Arco Survival galera, pessoal, para o Mozo G5S Plan Mobility, beleza pessoal então se vocês apoiarem mesmo, eu vou trazer cara, beleza, também não se esqueça quero chegar a 800 inscritos até esse mês ou até dezembro, tá galera e vai ficar muito insano, então, isso aqui Arco Survival no Mozo G5S Plan se prepara galera, porque tá chegando a segunda temporada, tá então galera, vou ficando por aqui se gostou dessa notícia, deixa aquele like se inscreva, e curta aí um pouquinho daquele vídeo top demais do Arco Survival tá galera, então vou ficando por aqui e fiquem com Deus Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho